Olá, saudações de Netpebáticas, sentam-me bem-vindo aqui a mais um vídeo sobre Fortnite, portanto Fortnite está em grande no canal. Temos então aqui Fortnite mais Twitch Creator Challenge. E isto acontece sempre, estes desafios da Twitch com o Fortnite acontece sempre no final de cada season. Portanto, o Creator Challenge é basicamente, vais escolher um streamer da seleção que Twitch e Epic Games fizeram, vais ter que fazer tarefas no jogo e tarefas comunitárias, portanto com toda a comunidade do Fortnite, mas também apoiares aquele streamer, porque eles também precisam disso. Portanto, nós vamos fazer aqui várias coisas, várias tarefas, não é nada assim, grande coisa. Portanto, unlock handsome rewards from 1.3 Fortnite Creators on Twitch. Portanto, estes gajos criam níveis no Twitch, portanto temos aqui o NateHill, temos aqui a nossa SkyVinXFN e temos aqui o Euzei, que temos aqui os jogadores, portanto este deve ser o mais conhecido, porque é o que tem mais, portanto nós vamos carregar aqui o SELECT, podemos ganhar isto, as cenas, basicamente ali as duas são sempre iguais, depois vai mudando, eu escolhi esta porque custa curta aqui, este lama, ok? Também temos aqui uns bits para a Twitch e temos aqui então Play Fortnite, etc. Portanto, tu vais fazer LOGIN, tu vais fazer JOIN, não é? Portanto, vamos escolher, eu escolhi este, SELECT e há, CHOOSE! E é igual vamos fazer SINGIN, não é? E automaticamente ficas então LOGAD na tua conta de Epic Games. Depois vais escolher então também a Twitch, portanto vais ter que fazer a associação à tua conta de Twitch, porque sim, porque vais ter que observar e fazer follow e essas coisas todas têm que estar reunidas na tua conta Epic. Portanto, eu tenho aqui já o Your Creator, é o Eusei, não é? Ele está em live, ele está em live stream, se nós carregamos aqui e vamos aqui a live stream do gajo, portanto ele está a jogar muito fixe, muito fixe, está a jogar PC, portanto tem... É um criador assim pequenino, mas agora já está a ganhar bastantes... Por causa disto mesmo, é para isto que estas coisas servem, não é? Então, temos então aqui o Emoticon, portanto todos os dias vamos ter coisas para desbloquear, portanto... Aqui está, vamos ter que desbloquear as próximas, etc, 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 etc... Portanto, todos os dias, durante 6 dias, durante esta semana, basicamente vamos ter coisas para fazer. Normalmente aqui, o dia de hoje, como vocês podem ver, portanto ligar a tua conta de Twitch, jogar 20 minutos no modo solo e seguir então o Creator's Account, basta então carregar aqui e meter aqui, seguir, portanto está muito fixe, portanto temos aqui várias coisas. Depois de subscrever, etc, se subscrevemos temos coisas novas, eu não subscrevo, porque subscrever é ganho, mas temos aqui estas coisinhas novas, portanto é muito fixe também. Se nós fomos aqui aos como antigo Goals, portanto desafios da comunidade, temos aqui igual um, portanto ver stream do Fortnite, dos participantes, não é? Portanto destas 3 pessoas, portanto temos aqui minutos, supostamente é minutos, you can contribute more than 210 minutos, portanto 210 minutos é suficiente, e depois também temos aqui, jogar então em Fortnite, basicamente para ter isto. Isto é para ganharmos com a ajuda de Twitch, da ajuda do pessoal todo do Fortnite, e temos de ter então aqui a Twitch eventual, temos de ter os drops ativados, ok? Portanto, basicamente é isto, os creators são estes, é aqui um site que eu vou deixar o link em baixo, para vocês pesquisarem e ganharem alguns itens, ganharem alguns itens em contos de Jongo Fortnite. Eu sou o Netbear, espero que tenham gostado deste vídeo, Netbear is off, arrasa!